Demora, mas manda, a porteira abriu Dequando, eu tô com o forró, é uma máquina quente, olha lá Eu avisei, o cowboy é campeão de hoje E a luz, eu tô, meu trindade Acudiu na roseta, levantou a poeira Palmas! Well, I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler About working all summer just to try and earn a dollar Every time I call my baby to try to get a date My boss says, no dice, son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime blues Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money If you wanna use a car to go right next Sunday Well, I didn't go to work, told the boss I was sick Now, you can't use a car cause you didn't work a lick Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime blues I'm gonna take care of the roof I'm gonna take care of the terr calculate I'm gonna help you, son, you gotta make some money I'm gonna take care of the carrula Hey 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 I'm gonna take two weeks, gonna have a vacation I'm gonna take my problem to the United Nations Well, I called my congressman and he said, quote I'd like to help you, son, but you're too young to bow Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime blue I'm gonna take it I'm gonna take it So close to my horse É isso aí. É isso aí, moçada, divulgado Bradares, alô moçada de Araguari, alô moçada de Catalão, alô moçada, aqueles que estão lá do outro lado, aqueles que estão cansados, aqueles que estão caídos e aqueles que estão em surro também, com certeza. Aqui eu estou em liberdade, me afastado da vida, me afastado do meu Facebook, mas com certeza também tem alguns batidos da vida que às vezes tem que correr atrás também, com certeza. Eu estou aqui hoje para representar um vídeo que fala da minha história, que conta da minha história todinha, com certeza nós somos ratos que vai ser comido com os ratos. Porque o tempo é a nossa predição, o tempo é o nosso cartilho, a velha vista é o nosso cartilho. Você, nós que é ser humano, nós, o que nós faz hoje, nós vai ter que compensar a boa ou compensar a ruim, no final dos tempos, com certeza. Eu represento todo esse vídeo aí que vocês vão ver, a minha caminhada, aonde que eu morri, aonde que eu nasci, aonde que eu comecei e dei meus primeiros sonhos, aonde que eu sonhava de ser com alguém que um pequeno sucesso que eu rodei, para mim foi um sucesso que eu rodei, para a vontade, para as correrias, sou um mototax, de Guilherme Valadares, com certeza o serviço mais vilão, o serviço mais comentado, mais badalado, mais falado, né, de Guilherme Valadares, o mototaxista. Você quer ser um mototaxista, você quer mostrar que você é o que você não é, é só você tomar um mototaxi, com certeza. O mototaxi, quando o meu pai, o meu saco, a minha filha, está namorando com um mototaxista, ele fez que você é de casa, porque é o serviço mais vilão, com certeza. Quando a amiga da sua esposa pergunta, em que que sou marido mestre, se ela falar que mexe com mototaxi, com certeza, ele até mudou. Então é o serviço mais vilão, mais comentado, do mundo, sou mototaxista, e eu mexo nessa área aí, por enquanto. Mas com certeza, está aí, nós somos vítima dos nossos desejos, nós somos vítima dos nossos pensamentos, nós somos vítimas das nossas caminhadas que nós fizemos para trás. E com certeza, esse vídeo é tudo isso aí. Aqui vou deixar meu abraço, vou deixar meu carinho para aquelas pessoas que estão lá do outro lado, minha família, principalmente meus amigos. Essas pessoas que estão lá do outro lado, do Ceará, com certeza, Salita, um grande parceiro, um grande camarada, um grande Rogério, com certeza, um cara que batalha também. É meu fã no Facebook, curta meus vídeos, tem inscrito no meu canal. Então, gente, fala aí, não inscrito no meu canal, vou pedir para vocês, inscreva no meu canal. Eu não me abro, não me abro, não me abro, não me abro, deixe seu inscrito, deixe seu mais, cara. Beleza? Saludado. Se dá mais, siga o meu canal, dá mais de um vídeo no meu canal, com certeza. Não é fácil esse vídeo, vocês sabem, eu tenho mais de 200 vídeos, eu posso dar nas redes sociais, então não é fácil. Então, com certeza, estou aí para representar esse vídeo que vocês estão vendo agora. Está aí, né, onde você começa o top do sertão, que é o topo berante. É isso aí, vou deixar meu abraço, meu carinho para aquelas pessoas que estão, às vezes, caídas, que estão com os pensamentos fracos. E, com certeza, nós somos vítima do nosso tempo que vai chegar para mim, vai chegar para você. Com certeza, a velhice é o nosso castigo. E, com certeza, vamos chegar até lá, se Deus quiser, né? Com certeza, ninguém quer morrer até lá. Então, mas fica, presta atenção, faz o bem para você receber o bem no final dos seus filhos, valeu? Vai, viu, deixa aí, cuidado, com a chiquinha, com a chiquinha, com a chiquinha, que ela vai te pegar. E, se você for uma brincadeira, ela vai deixar você beijar na cama, porque vai no rumo. Eu fiquei 20 dias com a chiquinha ruim aí. É isso aí, moçada. Aqui vou deixar um abraço, meu carinho, fui. Tchau, governador Branares. Tchau, Araguari. Tchau, Triângulo Mineiro. Tchau, Minas Gerais. Tchau, Estado de São Paulo. Tchau, Estados Unidos. Tchau, mundão apaixonado. Tchau, catalão. É isso aí. Vou deixar um abraço para o Jose, o Paulo Alfonso, o pessoal Faria, as pessoas que me curtem, o Rogério. Vou deixar um abraço para o Alvino, lá de BH. Vou deixar um abraço para todas as pessoas que têm um carinho por mim, nas redes sociais e, por certeza, no canal do meu povo. É isso aí. Fui, tchau. Segue com o vídeo. Abre a porteira, que eu quero entrar. Cidade grande, que eu quero entrar. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Provador, no fim da tarde, terrilhando a viola, passarinho gojeando, anunciando o luar. Fogão de lenha para a mãezinha cozinhar. Fogão de lenha para a mãezinha cozinhar. De manhãzinha, quando o garro canta, a gente levanta e começa a trabalhar. Vai cuidar da roça, vai cuidar da roça, vai cuidar da roça, pra poder vingar. Olha a boiada na beira da estrada, olha a vaquejada, eu quero voltar. Cidade grande, me faz chorar. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Abre a porteira, que eu quero entrar. Abre a porteira, que eu quero entrar. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Provador, no fim da tarde, terrilhando a viola, passarinho gojeando, anunciando o luar. Fogão de lenha para a mãezinha cozinhar. Fogão de lenha para a mãezinha cozinhar. Tem manhãzinha, quando o garro canta, a gente levanta e começa a trabalhar. Vai cuidar da roça, vai cuidar da roça, vai cuidar da roça, pra poder vingar. Olha a boiada na beira da estrada, olha a vaquejada, eu quero voltar. Cidade grande, me faz chorar. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Aqui não tem o que eu tenho, lá. Obrigado.